Eu sou sempre contigo, somos uma nação Luinha faria, Gerson ganhou, olha o Boninhos pedindo, ele tentou levantamento para o Vitinho GOOOOOOOL Do Flamengo A bolinha trabalha, o João Gomes tocou para o Mateuzinho, a bola é boa, Mateuzinho, Bruno Henrique GOOOOOOOL Do Flamengo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Eu sou sempre contigo, somos uma nação